Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a poda do meu pé de abacate, tá? Vai ser uma poda de condução. E assim, gente, ele tá crescendo muito alto porque eu acabei não comprando um pé de enxerto porque eu não achei, porque eu queria um pé de enxerto, né? Mas eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço. Só uma dica, gente, quando você for podar seu abacateiro, não corta as ponteiras. Se você for cortar, corta logo o lugar inteiro, sabe? Não deixa toco, não deixa ponteira, porque a tendência do abacate, se você fizer isso, ele ia acabar apodrecendo o restante do galho que ficou, beleza? Então vamos aí conferir o vídeo. É um pé de abacate que eu comprei faz, eu acho que uns quase dois anos. Eu vou apanhar a foto de como ele era aqui, tá? E ele tá crescendo demais, a gente tem que ficar tutorando ele, porque não tinha de enxerto. Eu queria comprar de enxerto, que ia dar menos dor de cabeça, né? Então nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente faz a poda. Meu marido vai estar podando e eu vou estar gravando, pra vocês estarem vendo como que a gente vai fazer. E tem que ir podando, né, gente? Porque senão esse abacate some lá pro alto e a gente não quer uma planta muito alta, não. E falando assim um pouco sobre ele, a adubação que eu faço nele, eu uso forte frutas. O solo tem que ser um solo com matéria orgânica, tá? Mas um solo bem drenável. Aí a rega é uma rega moderada. Ele gosta de uma terra úmida, mas não encharcada, tá? E sol, né, gente? Como toda frutífera precisa de sol. Então vamos estar começando a poda aqui e mostrando pra vocês. E é assim como eu falei, tem que ir podando, adequando a planta ao tamanho de espaço que você tem aí. Porque senão ela some lá pra cima, olha a altura que ela já tá. Você vai ter que usar serrinha porque já tá bem maduro. O galho já tá bem forte. Aí quando você for podar, você jamais deixa o óleo, tá? Você não deixa já mais toco quando você for podar. Deixa sempre assim, tá bom? Igual aqui, se você for podar esse galho, não poda aqui. Já poda e arranca logo aqui, tá? Evita de deixar toco porque é muito fácil com a abacateira apodrecer. Aí a gente vai tá arrancando esse daqui que tá indo muito pro lado do vizinho. E a gente não quer ir. Prontinho, ó. E gente, o que que você vai ter uma noção assim pra você podar? Você poda as partes que tão indo muito, muito pra cima, muito reto. Essas que tão virando assim, por lado, não tem problema não. Então, busca podar as que tão indo muito reto pra cima. Se não, sobe um óleo gigantesco lá pra cima do abacate. Você tem um pé muito grande, tá? Então, deixa assim, ó, uma copa mais aberta. Gente, igual esse galho aqui, vocês tão vendo aqui? Esse galho aqui, essa parte aqui de cima, ó, vai crescer lá pro alto. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tá podando aqui, ó. Eu vou tá deixando somente esse galho aqui, porque esse aqui vai muito alto e vai, ó, na cerca. Então, não dá. Então, eu vou fazer uma poda aqui. Ó, não deixa toco. Assim. Aí, essa parte desse lado aqui do muro já tá bom, ó. Já tá bem longe do muro, já não tá uma copa subindo reta, né? Essas galhos estão mais deitados por lado. Agora, a gente vai tá cortando lá de cima. Olha lá, ó. Aí, o que tava subindo pro alto, já foi tirado. Gente, esse galho aqui, a gente vai acabar tirando ele, porque ele tá subindo muito pro alto. Então, a gente vai ter que pegar e tirar ele, tá? Esse daqui, ó. Gente, vocês tão vendo esse daqui que tá muito baixo, ó? Esse daqui vai crescer um galho gigantesco, muito baixo. Então, não tem sentido eu deixar também, porque vai ficar baixo demais. Então, já é bom pegar e podar agora. Tu quer esperar crescer pra podar depois. Essas folhas aqui, com essas manchinhas, é porque eu passo calda bordareza. É até mesmo uma dica aí pra você que tem abacateiro. É bom sempre passar uma calda bordareza pra evitar o aparecimento de fungos. Passando aí, pelo menos, uma vez ao mês. E eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Essa foi a poda do abacateiro. Ó, como que ficou. É um pé de abacate. Eu acho que ele ainda não tem dois anos. Mas eu vou deixar o tempo passando aqui no vídeo certinho. Quanto tempo ele tem. Mas eu acho que ele não tá com dois anos ainda não. Tá perto. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha. Comenta aí o que você achou. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.